O sol nasceu e o dia raiou Abraça quem está ao seu lado Se ainda não abraçou Abrace a vida, abrace a felicidade Florescer um novo caminho Não se sentir sozinho Em tempos de solidão Respire fundo e diga que há esperança Num dia a vida é tempestade Que às vezes é saudade ou confusão No outro buscamos conforto Na paz que se procura Uma energia que cura com amor De repente meu mundo mudou Ficou mais colorido E foi naquele momento Que há tanto tempo Eu me descobri Que cresci, que eu construí Entendo e que aprendi Em tempos de comunhão Nos damos as mãos Seguindo sempre em frente Portas abertas Sorriso e emoção Lá tem abraço Lá tem abraço, afeto e compaixão Pessoas sinceras Pessoas sinceras A ajuda e compreensão A luz que se espera A luz que se espera A luz que se espera No futuro da nação Lá tem abraço Portas abertas Portas abertas Sorriso e emoção Lá tem abraço, afeto e compaixão Pessoas sinceras Pessoas sinceras A ajuda e compreensão A luz que se espera No futuro da nação Lá tem abraço, afeto e compaixão Mesmo que o tempo Mesmo que o tempo e a distância De não, não Mesmo que esquecer a canção O que importa é no fim A luz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto a te contar Qualquer dia, amigo, a gente vai se mudar A luz que vem do coração A luz que vem do coração Obrigado.